Olá mulheres do meu Brasil, o varonil eu sou Aderson Prats fazendo mais um vídeo pra vocês aqui nessa manhã de sábado né Hoje provavelmente vai acontecer os movimentos aí né, do ele não e eu acho que amanhã o ele sim Então essa guerrinha que tá aí né, eu quero só alertar vocês aqui, você que é mulher né, que tá participando desse tipo de movimento aí, principalmente do ele, ele não né, encabeçado aí pelos artistas tanto da Globo quanto de outras emissoras também cantores, compositores e demais artistas aí que se acham né, os donos da verdade Eu quero alertar você mulher né, que pretende participar dessa campanha ou já está participando que você, infelizmente, você que é dona de casa, que é responsável, nós sabemos que vocês são responsáveis, inclusive nós respeitamos todas as mulheres, seja ela do lado esquerdo ou do lado direito, pra nós, pelo menos pra mim não tem essa distinção né, porque mulher sempre será mulher e será sempre digna do nosso respeito, porque se não fossem as mulheres não seríamos, eu não estaria aqui né, porque eu fui gerado por uma mulher, então ela que ficou nove meses comigo na barriga, então eu fui concebido por uma mulher, então eu tenho um respeito enorme por todas as mulheres, não só do meu país como de todo mundo, mas eu quero alertar você aí, que inocentemente tá aí aderindo essa campanha né, do tal do ele, não, é que você pode estar sendo vítima de uma massa, é você pode estar fazendo parte de uma massa de manobra né, gerenciada por esse pequeno número de artistas que se rebelaram contra o candidato Jair Messias Bolsonaro, que ao contrário de muito do que muitas de vocês pensam né, ele está do lado das mulheres, porque quando ele defende, me desculpe que eu tô com alergia meu pessoal, mas é quando ele defende a castração, a castração química né, para o indivíduo que estupra a mulher, ele está aí do lado das mulheres né, quando ele tenta, ele fala da segurança pública né, pra você que trabalha que sai de madrugada de casa por exemplo né, você que vai trabalhar e tem que sair de madrugada, hoje você tem a segurança de sair sozinha de madrugada para ir para o seu trabalho? não tem, então o Bolsonaro ele está querendo, ele quer aí primar pela segurança de todas vocês, então vocês estão fazendo aí, estão remando contra a maré, porque vocês estão deixando de lado alguém que pode de certa forma protegê-las né, com algum decreto aí na questão da segurança prioritária para as mulheres e crianças né, então vocês estão perdendo a grande oportunidade de eleger aí um bom candidato para a presidência do nosso país, eu declaro aqui, eu sou declarado aí, é a favor das ideias do Jair Messias Bolsonaro, que não todas as ideias, porque a gente não tem que concordar com tudo, algumas coisas que ele fala, talvez a gente não concorde também, e do modo que ele fala, talvez é mal entendido por isso, por isso que eu não concordo, porque muitas vezes ele é mal entendido, mas eu quero que você entenda, você que é mulher, que você não pode se deixar servir de massa de manobra, participar aí de uma equipe de massa de manobra né, porque esses artistas aí, se o Brasil não der certo, sabe o que eles vão fazer? Vão pegar a malinha deles e entrar no avião, que muitos deles já tem aí casas fora do país, simplesmente eles vão para outro país, chegam lá, caem no anonimato, vão viver escondidinhos com a grana que ele já ganhou né, através de você né, que muitas vezes venera esse tipo de artista, então eles vão ficar lá escondidinhos né, enquanto o Brasil está afundando, então não se deixe levar por ideias de uma minoria né, que é contra a candidatura do Jair Messias Bolsonaro, porque muitos desses artistas aí né, que falam que estão defendendo a população, só aparecem nesses momentos com medo aí de perder as benesses né, como é o caso da lei Rouanet, né, que eu também sou produtor, eu sou produtor também de cinema e nunca, nunca jamais quis utilizar da lei Rouanet, já me ofereceram várias vezes né, vários consultores aí já me ofereceram a opção de optar pela lei Rouanet e eu não quis, nunca quis, porque eu acho que é uma sacanagem com o povo brasileiro, é claro que a lei Rouanet ela é para aqueles iniciantes com o meu caso né, mas eu não quero não porque, para não me contaminar aí com essa questão de, eu não quero ser incluído né, nesses nomes que recebem a lei Rouanet de forma ilegal né, de uma forma é, que não dá nem para falar né, é uma forma que é melhor nem falar sobre o assunto, mas eu quero só que você entenda que eu não quero, você que é mulher, que é, pretende sair da sua casa para aderir um movimento que interessa apenas um grupo né, um grupo de pessoas né, como é o caso aí nós estamos vendo aí, é, a Daniela Mercury encabeçando esse movimento aí do ele não né, a Daniela Mercury, ela tem dinheiro para ir embora do país, talvez você que esteja aderindo e se não tenha né, quando o Brasil ficar pior né, se depender desse pessoal aí que só aparece nesses momentos para causarem um tumulto e colocar dúvidas na sua cabeça, então pare e pense, pare e pense na situação da sua família, na sua própria situação, na sua segurança e repense aí né, que que você pode fazer, porque enquanto uma pessoa está querendo o seu bem né, estão distorcendo tudo que ele fala a respeito das mulheres, fala que ele não é, não apoia aí a igualdade salarial, não é nada disso, ele, ele fala sobre a competência né, se você tem competência e eu acredito, eu acredito que tem muita mulher, muita mulher mesmo, que é muito mais inteligente do que homem, muitas mulheres mais inteligentes do que homem e que merecem realmente ganhar igual o homem ou até mais, dependendo da competência, então fiquem atentos aí, não embarquem em canoa furada, porque depois quem ficar aqui, que vai segurar o pepino aí né, o país cair em uma crise, vocês que vão ter que ficar aqui e quem tem dinheiro como esses artistas aí vão ó, cair fora do país e nós que vamos ficar com a bomba aqui na mão né, então eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você realmente gostou e não é inscrito, inscreva-se no canal e se gostou deixe seu like e aquela campanha do deslike, se você está a favor aí da candidatura do Jair Messias Bolsonaro, está a favor do bem desse país, cada vídeo que você vir aí, denegrindo a imagem dele, deixe o seu deslike, porque assim também nós estaremos fazendo a nossa pesquisa né, para quem está a favor ou contra a candidatura do Jair Messias Bolsonaro, espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui, porque a mulher, a mulher brasileira é realmente muito inteligente e não vai deixar se levar por uma minoria que tem interesses, interesses próprios, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!